A soldagem é um processo complexo que envolve o uso de uma variedade de equipamentos e ferramentas especializadas para unir materiais metálicos. Neste capítulo, iremos explorar os principais tipos de máquinas de solda, cada uma com características e aplicações específicas. Dentro da soldagem, a arco elétrico, diversas técnicas se destacam como pilares essenciais, cada uma com suas particularidades. Oferece soluções versáteis para uma variedade de necessidades em soldagem. A compreensão dessas técnicas é fundamental para profissionais que buscam atender requisitos específicos em projetos de soldagem, proporcionando uma gama diversificada de opções para alcançar resultados precisos e de alta qualidade. Confira seguir detalhes das principais técnicas. No processo de soldagem MIG, um arco elétrico é gerado entre um eletrodo consumível e um metal de base. Essa abordagem incorpora o uso de um gás inerte, como argônio, que desempenha o papel crucial de proteger a área de soldagem contra a contaminação atmosférica. Esse método se destaca sobretudo em trabalhos envolvendo metais não ferrosos, o que torna o MIG uma escolha frequente. Sua alta taxa de deposição permite a rápida aplicação de material de solda, tornando-o eficiente, especialmente em ambientes industriais, onde a produtividade é um fator crítico. Além disso, a facilidade de automatização do processo faz com que a MIG seja uma escolha frequente em linhas de produção automatizadas, contribuindo para eficiência e consistência na soldagem industrial. No método TIG, observamos similaridades com o MIG, mas com características distintas. Essa escolha confere ao TIG uma reputação notável pela precisão e qualidade nas soldagens. A particularidade do tungstênio não consumível é evidente, pois não se funde durante o processo. O arco elétrico gerado pelo tungstênio é responsável por aquecer e fundir o metal base. Esse método oferece uma vantagem significativa na soldagem de metais finos e na obtenção de acabamentos esteticamente superiores. A presença de um gás inerte, como argônio ou hélio, desempenha um papel crucial na proteção da solda contra contaminação atmosférica. Essa atmosfera controlada permite uma soldagem mais limpa e é especialmente benéfica em trabalhos que exigem precisão e qualidade estética, como em aplicações de artesanato e na produção de peças de alta qualidade. No método com eletrodo revestido, um eletrodo especial com revestimento é utilizado. Esse revestimento, muitas vezes composto por materiais que liberam gases protetores durante a soldagem, torna possível a soldagem em condições externas. Amplamente utilizado em diversas aplicações, desde trabalho de manutenção até projetos de construção civil, essa técnica oferece versatilidade em diferentes ambientes. Essas máquinas de solda arco elétrico proporcionam uma gama de opções para atender as demandas específicas de diversos projetos de soldagem. A escolha entre esses métodos dependerá das características particulares do projeto, dos materiais a serem soldados e das exigências específicas de qualidade da soldagem desejada. A soldagem a laser, uma técnica avançada na indústria, destaca-se pelo uso de um feixe laser de alta intensidade para fundir materiais durante o processo de soldagem. Essa abordagem oferece níveis incomparáveis de precisão e controle, sendo particularmente eficaz ao lidar com metais de alta condutividade térmica, como alumínio e cobre. A base dessa técnica envolve a concentração focalizada de energia no ponto de junção dos materiais a serem soldados. O feixe laser, gerado por uma fonte especializada, é direcionado com extrema precisão para o local desejado. Isso resulta em uma intensidade luminosa elevada, induzindo a fusão dos materiais de maneira controlada. Como vantagens da soldagem a laser, podemos citar Precisão extrema A capacidade de focalizar o feixe em áreas muito pequenas permite realizar soldagens de alta qualidade, com junções precisas e mínima distorção nas peças. Controle excepcional Os parâmetros do feixe, como intensidade, velocidade de movimento e potência, podem ser finamente ajustados. Isso proporciona maior flexibilidade e adaptabilidade para diferentes tipos de projetos e materiais. Minimização de distúrbios mecânicos A natureza não-intrusiva do feixe laser minimiza a necessidade de fixações mecânicas complexas, simplificando o processo e contribuindo para uma soldagem mais eficiente. A soldagem e a laser... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A soldagem a laser é particularmente eficaz em metais de alta condutividade térmica. Sua capacidade de fornecer energia concentrada rapidamente, seguida por um resfriamento controlado, permite a criação de soldas consistentes e de alta qualidade em materiais desafiadores, expandindo significativamente as possibilidades na fabricação de peças metálicas. A soldagem por ponto é uma técnica de máquinas de solda por resistência, que se destaca por aplicar corrente elétrica controlada entre duas peças, resultando na formação de pontos de solda. Ampla em sua aplicação, essa técnica é frequentemente utilizada em setores como automotivo e eletrônico, oferecendo uma série de vantagens. Na soldagem por ponto, as peças a serem unidas são colocadas em contato a uma corrente elétrica de alta intensidade e aplicada por um curto período. Esse processo gera calor por meio da resistência elétrica nas áreas de contato, levando à fusão e subsequente solidificação, formando pontos de solda. Como principais vantagens, podemos destacar velocidade e eficiência. A capacidade de realizar múltiplos pontos de solda em rápida sucessão torna essa técnica eficiente em termos de velocidade de produção. Economia de espaço. A solda é realizada em áreas específicas, minimizando a necessidade de grandes áreas de soldagem e otimizando o uso de materiais. Versatilidade de aplicações. Amplamente utilizada na indústria automotiva para a fabricação de carrocerias e componentes estruturais, além de ser comum em eletrônicos, para a produção eficiente de placas de circuito e outros dispositivos. Os avanços tecnológicos nas máquinas de solda por resistência, especialmente na soldagem por ponto, trouxeram melhorias significativas na automação e controle preciso do processo. Sistemas modernos oferecem maior flexibilidade na programação dos parâmetros de solda, adaptando-se a uma variedade de materiais e geometrias. Essa técnica, ao combinar eficiência com versatilidade, continua a ser uma escolha comum e valiosa em diversos processos de fabricação industrial. As fontes de energia para a soldagem desempenham um papel importante ao converter a energia elétrica em corrente adequada para o processo de soldagem. Nesse contexto, destacam-se duas opções principais, os transformadores e os inversores. Os transformadores são dispositivos tradicionais, empregados na soldagem para converter a tensão elétrica. Sua função primária é ajustar a voltagem da fonte de alimentação, adaptando as exigências do processo de soldagem. Embora eficazes, os transformadores são conhecidos por sua voluminosidade em comparação com tecnologias mais recentes e por serem menos eficientes. Os inversores representam uma evolução significativa nas fontes de energia para a soldagem. Esses dispositivos mais compactos e eficientes convertem a energia de forma dinâmica. Diferentemente dos transformadores, os inversores oferecem ajuste mais preciso da voltagem, proporcionando maior controle sobre o processo de soldagem. Sua capacidade de fornecer corrente estável, mesmo em condições variáveis, os torna ideais para diversas aplicações. A transição crescente para inversores é motivada pela busca por eficiência energética e maior flexibilidade operacional. Sua adaptabilidade em diferentes tipos de eletrodos e condições de soldagem os torna uma escolha versátil para profissionais da área. A tendência atual na indústria de soldagem favorece cada vez mais o uso de inversores devido à sua eficiência e flexibilidade. Ao selecionar entre transformadores e inversores, é essencial considerar as necessidades específicas do projeto, incluindo o tipo de soldagem, o material a ser soldado e os requisitos de energia. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda por Sônia Ruberti